Oi gente, tudo bem? É o seguinte, nós estamos aqui no ateliê agora mais ou menos uma, uma e pouquinho da manhã é isso mesmo, a gente grava a noite, a gente pinta, a gente faz tudo a noite aqui Música E é o seguinte, essa parede de pé aqui atrás vocês estão vendo o meu nome é a parede que a gente gravou a abertura aqui dos vídeos aqui do canal do YouTube é, provavelmente está parecendo preta para vocês, mas essa parede é um grafite tá, mas hoje nós vamos deixá-la preta e vocês percebam que tem aí atrás uma marcação que a gente fez com giz que é onde a gente vai deixar colorido tá, essa parede tinha uma TV, um painel com uma TV e a TV vai continuar a gente só tirou o painel e a gente quer alguma coisa colorida mas a gente quer manter esse escuro para fazer uma parede de lousa e tal eu já, ela já está toda marcadinha de branco porque isso olha lá porque eu já passei massa acrílica porque tinha uns buracos e tal e agora eu vou começar com preto depois eu vou passar um branco, vou passar latex branco o preto que eu vou usar é esmalte Premium Plus base água, looks color preto fosco tá e é isso, vamos ver o que vai dar só respondendo uma coisa aqui que teve em dois vídeos anteriores para cá algumas pessoas me perguntaram por que eu fico olhando para o lado é que o monitor está aqui do lado por isso eu, às vezes, eu me confundo eu olho para lá, para o outro lado o pé fica me corrigindo para eu olhar para a lente mas é isso, é só para tirar a dúvida aí do pessoal que me perguntou lá no Facebook lá, por que você ficou olhando para baixo ou por que porque o monitor não está exatamente na minha frente e é isso as paredes, gente o ideal é começar fazendo recorte da parede tá ah, quem diga que é o contrário eu prefiro fazer o recorte embora hoje eu não vou começar pelo recorte eu vou começar pintando com rolinho e quando chegar lá em cima como é um tom bem escudo com certeza a gente não vai manchar aí eu vou passando com o pincel mas é isso, acompanha aí daqui a pouco eu volto a falar com vocês, tá bom? vem comigo Tchau, tchau, tchau Prontinho, gente, olha já pintamos aqui eu dei duas demãos com ela diluída a preta também fosse que eu diluí um pouco e aqui essa branca também que é o Latex Premium Plus da Luxcolor eu diluí, ela não secou totalmente tem mais ou menos uns 20, 30 minutos que eu passei e agora vem a parte da loucura que é a parte que eu mais gosto olha a quantidade de tinta colorida que eu tenho aqui uma cor mais bonita que a outra cores fortes essa é a primeira vez que eu vou tentar fazer esse tipo de pintura então eu não sei como vai ficar mas vai ficar do jeito que ficar mesmo e aí eu peguei a trincha maior que eu tenho aqui, olha ela tá nova ainda se eu não me engano essa trincha aqui ela tem um pelo bem macio mas se eu não me engano ela é pra madeira tá? mas como eu queria alguma coisa bem macia então eu resolvi usar essa daqui a gente umedece ela um pouquinho eu coloquei no balde um pouquinho de água pra eu ir lavando a trincha o pincel peguei um pano velho que já vai pro lixo e agora a minha única indecisão aqui é saber com que cor que eu venho começar não sei se eu vou usar todas vou começar pelo amarelo olha, eu molho o pincel gente, isso daqui é esmalte base água também no Fiskolor ai, por que que você fala tanto da Luxcolor? falo tanto da Luxcolor porque eu adoro a Luxcolor eu gosto da textura o cheirinho dessa tinta é maravilhoso é um esmalte base água que se cai no chão não estraga o meu pincel também por isso eu gosto muito da Luxcolor eles são parceirões meus e assim gente agora vamos pra loucura eu vou fazendo com um certo cuidado aqui pra não borrar muito no preto eu vou fazer até lá em cima é, realmente essa trincha aqui é melhor apesar dela ser menor eu achava melhor porque a certa da outra eu acho que pra pra tinta esmalte acho que ela não é muito boa ela grudou todas as certas talvez pra dar um efeito aqui depois ela fique meidão olha, eu tô passando bem na borda entre a tinta preta e a tinta branca e como eu não pintei muito certinho aqui ainda tem um pouco de giz vou fazer até a ponta agora eu terminei o amarelo poderia fazer até mais grosso mas como eu quero tentar usar o máximo de cor possível agora eu vou com o vermelho vamos ver como vai ficar essa história aqui eu quero tentar dar um efeito aqui mas tem que ser muito rápido essa tinta seca rápido e tá muito calor também é um vermelho um vermelho meio rosa um vermelho esquisito mas um vermelho bonito agora eu vou umedecer o pincel sem secar muito o pincel eu vou tentar juntar essas duas cores aqui sabe a padrinha dessa marquinha que ficou entre uma e outra e aí fazendo essa mistura eu vou ter um laranja entre o amarelo e o vermelho depois você achar que ficou pouco vermelho aqui eu venho um pouco mais com o vermelho mas eu vou me descendo o pincel e passando não precisa ficar muito certinho porque é uma pintura louca mesmo você já fez alguma pintura louca na tua casa? se fez, me conta o que você fez, me mostra então gente uma coisa que eu quero mostrar aqui que eu fui percebendo na verdade na minha intenção não é fazer um degradê é mais ir apagando as cores mesmo e aqui eu não sei se vai dar para vocês perceberem olha que está o branco no meio dos dois tons de verde eu venho aqui umedeço o pincel e venho aqui olha apagando um pouquinho com a tinta úmida ainda é lógico e aí eu vou dando aquela apagadinha até o final aqui eu já fiz agora eu vou passar o roxo já mudei de pincel de novo tem que ser um pouco rápido porque a tinta seca muito rápido mesmo a gente não pode dar bobeira aqui a gente tem que passar o mais rápido possível senão fica essas máscaras e depois a gente não consegue apagar na verdade a gente consegue mas vai ser mais difícil daria para usar o glaze que é um outro produto que tem mas eu vou ensinar numa outra pintura numa outra técnica para a tinta não secar tão rápido olha o pincel úmido ah mas o roxo não combina com verde você está fazendo uma pintura louca uma pintura colorida qualquer cor combina com qualquer cor pelo menos essa é a minha opinião e não é para ficar uma pintura certinha se fosse para ficar uma pintura certinha eu queria pintar de uma única cor aqui eu juntei vermelho com rosa ficou bem parecido o rosa com vermelho eu vou tentar passar esse rosa junto do vilás para ver o que vai dar aqui eu não estou me preocupando muito com essa borta aqui depois eu conserto com o preto para mim vai ser até mais fácil e agora eu vou finalizar com o amarelo olha eu vou meio que esfumando essas cores agora o que eu vou fazer como algumas dessas tintas eu não tinha percebido a luna em rosa algumas delas são tintas brilhantes como por exemplo o vermelho o verde esse verde mais claro aqui também é brilhante e eu não quero que fique brilhante então o que eu vou fazer para eu dar mais uma sombreada aqui nessas cores eu vou usar o branco tá e depois eu vou vir com o branco bem diluído em água em cima de tudo olha eu dei uma sujadinha no pincel e aí nas cores mais escuras o que eu faço olha com a mão bem de levinho como se fosse uma pátina eu vou passar um pouquinho só para marcar um pouco em algumas partes aonde está mais brilhante também olha o que eu fiz peguei a tinta branca tá vendo? ela está bem aguada mesmo vou tirar um pouco o excesso e agora sem medo eu vou passar em cima de tudo parece que a gente vai estragar mas eu acho que não bom é isso eu vou terminar aqui daqui a pouquinho eu mostro o resultado para vocês então gente já secou aqui a parede como eu falei olha a gente passou aquela tinta bem aguada por cima eu acho que deu um efeito bem legal e também tirou o brilho da tinta que que algumas das tintas eram brilhantes eu não queria brilhante já coloquei aqui olha o suporte onde vai ficar a TV apesar de ser o ateliê aqui eu gosto de ter uma TV até para as alunas assistirem e para ter um barulho aqui enquanto eu estou criando alguma coisa estou fazendo alguma coisa e é isso agora eu não sei o que eu vou fazer aqui nessa parede fora a televisão eu sei que aqui vai ficar um baú uma caixa de madeira que eu achei na rua um tempo atrás depois eu mostro para vocês que tem alguns materiais algumas peças que vão ficando prontas e eu não tenho muito espaço aqui para colocar mas talvez eu coloque mais alguma coisa aqui mas por porque eu não tenho espaço mesmo então eu vou ter que preencher essa parede com as peças prontas e vocês viram é fácil eu levei mais ou menos quatro horas para fazer essa parede eu comecei ontem aí deixei secar a câmera descarregou eu tive que sair apesar de ser madrugada eu tive que sair e agora já são mais ou menos quatro e meia da tarde do sábado nós começamos na sexta para o sábado e é isso mas eu acho legal e tira um pouco a gente da nossa zona de conforto também a gente está acostumado com aquela pinturinha pinta a parede faz isso e aquela então gente tem que exercitar a criatividade colocar tudo para fora fazer uma terapia porque eu não só dou aula para quem quer aprender alguns psicólogos alguns terapeutas me mandam clientes para cá como terapia e não são só as minhas alunas que fazem a terapia eu acabo fazendo também a terapia às vezes a gente não acorda muito bem às vezes a gente não está legal a gente está com probleminha e aí você começa a pintar você começa a fazer arte e começa a esquecer todos esses problemas mas é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo é a primeira vez que eu faço tipo de pintura numa parede se você gostou curte aí compartilha se inscreva no nosso canal que é muito importante para a gente conseguir manter o canal ativo e até para incentivar a gente também se você fizer aí na tua casa me manda foto posta o link aí nos comentários e me fala o que você quer ver aqui no canal você quer ver mais paredes você quer ver coisa menor entendeu se você tem alguma dúvida coloca aí que eu respondo em vídeo ou respondo nos comentários também é isso tem o meu instagram que é fabiano com dois n's oliveira tem a nossa página lá no facebook só colocar lá na busca ateliê ecodesign tem o meu blog fabiano com dois n's oliveira ponto blogspot ponto com acessa tudo aí curte compartilha um beijo e até a próxima e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto